Música Um levantamento realizado pela Emater em parceria com os persicultores da região sul aponta queda na safra do pêssego. A quebra é reflexo de geadas tardias, granizo, altas temperaturas e alta umidade relativa do ar. Interferências climáticas devem causar prejuízo na produção do pêssego na região sul do estado. O levantamento realizado pela Emater em parceria com os persicultores da região aponta perdas de 25% a 30% nas safras de 2019 e 2020. A queda é reflexo de geadas tardias que ocorrem a partir de setembro, durante o período de floração e frutificação. Quando o pêssego está em um tamanho abaixo de 20 milímetros, ou mais ou menos entre 10 e 20 milímetros, ele é extremamente suscetível a temperaturas muito baixas. Assim, num abrigo meteorológico, que normalmente a gente faz emissões em torno de 1,5 metro de altura, temperaturas próximas de 0 grau, a partir de 2, 3 graus, começam a ter problemas. Inclusive, em algumas condições nos postos dos pomares, dependendo das condições locais de vegetação, de cobertura vegetal, pode ser um pouco mais ou um pouco menos intensas essas geadas. O que a gente vê é que o fruto nesse tamanho, ele, como é muito suscetível, uns 15 dias após a ocorrência dessas temperaturas, existe uma queda muito grande de frutos. Então, foi o que ocorreu esse ano. Algumas cultivares estavam exatamente nessa fase e houve bastante queda. Nas áreas mais prejudicadas, onde, além das geadas tardias, também ocorre granizo, altas temperaturas e alta umidade em períodos inadequados, as perdas podem chegar a 60%. Algumas variedades sofrem mais com as interferências, como é o caso da Granada, da Santa Áurea e da El Dorado. Mas, apesar da quebra, é importante que o produtor siga com os cuidados para obter rentabilidade no restante da produção. Nós nos encontramos nesse momento, no mês de outubro, o início da colheita do pêssego com as cultivares mais precoces, sabendo que 90% hoje da colheita se concentra nos meses de novembro e dezembro. Então, uma recomendação que nós fizemos aos produtores é seguir fazendo o manejo no pomar, principalmente no que se refere ao controle de pragas. E nós salientamos principalmente o controle da mosca da fruta, que é a principal praga, o principal problema que nós temos nos pomares. E também seguir fazendo o controle de doenças, que a gente pode destacar a podridão parda nos pomares, para que a gente, apesar de a gente ter esse quantitativo menor de 25% a 30%, a gente garantir um produto de qualidade, que na realidade o nosso produtor, os mais de 600 produtores no município de Pelotas, como são produtores profissionais, e eles conseguem levar ao consumidor esse produto de qualidade. No início da colheita também é momento quando os produtores e indústria negociam preços. Neste ano, o valor pago por frutos tipo 1, graúdos, com mais de 57 milímetros de diâmetro, será de R$ 1,50 o quilo. Já para pêssegos tipo 2, um pouco menores, com aproximadamente 53 milímetros de diâmetro, será de R$ 1,30 o quilo. A gente tinha levado um preço de R$ 1,80 por primeira, tipo 1, e R$ 1,50 por tipo 2. Então, a nossa pedida não foi aceita. Então, assim, a gente se frustrou bastante. A questão do mercado está favorável esse ano. Além da epidemia, a gente teve o comércio da nossa compota, ele foi bom, segundo eles, a informação deles, até agregou valor. E nisso a gente teve, então, alegou que também poderia repassar alguma coisa a mais para os produtores. Bom, eles não entenderam assim, e volto a dizer, a gente se frustrou bastante, frustrou os produtores, né, que queriam algo mais. De acordo com o Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas, a indústria busca incentivar o produtor para que a cadeia produtiva continue se movimentando. No ano de 2019, o valor pago pelo quilo foi menor, custando R$ 1,30 para o tipo 1 e R$ 1,05 para o tipo 2. Neste ano, o setor também leva em conta a queda da produção e o aumento no uso de insumos agrícolas desembolsado pelo produtor por causa das interferências climáticas. Mas com o aumento no valor de papelões e nas embalagens metálicas, a indústria busca equilibrar. Não era o ideal, a gente sabe, o produtor esperava até um pouco mais, mas depois de um bom senso de ambas as partes, que a gente também tem que ter um cuidado com o preço do produto final a ser ofertado na gôndola do supermercado, que a gente não pode perder a oportunidade de se ter um consumo desse produto lá, o que seria muito ruim para a cadeia. Pelotas é o maior município produtor de pêssego para a indústria no país. Dos mais de 3 mil hectares cultivados localmente, 90% é destinado para a produção de conservas. Com a quebra, a produção na safra pode chegar a 31 mil toneladas, segundo dados da Emater. Mesmo assim, representa aumento de 10% a 15% com relação ao ano anterior. Na safra 2018-2019, as perdas foram ainda maiores, chegando a 40%. A pandemia trouxe muitas mudanças nas nossas vidas. Tivemos que nos adaptar a diversas situações do dia a dia. Já imaginou poder comprar o peixe da sua refeição de forma online? Agora isso é possível. A pandemia também incentivou os pescadores da região de Pelotas a comercializar de forma online. Uma forma de escoar a produção, garantir a renda e o pescado na mesa do consumidor. Com o distanciamento imposto pela pandemia, fazer compras assim, pelo celular, tem se tornado comum. Várias atividades que lidam com o comércio precisaram se reinventar. Foi o caso dos pescadores. Sem a possibilidade dos consumidores irem até a feira, o jeito foi fazer a feira ir até eles. As vendas por teleentrega, via WhatsApp, começaram aqui em Pelotas durante a Semana Santa, período do ano quando a compra de pescados é maior. Mas o novo sistema se manteve. A venda online foi um estímulo da Emater, em parceria com a Associação dos Feirantes Pescadores Artesanais de Pelotas, para que as vendas não caíssem durante o período de distanciamento. O pescador utiliza as redes sociais. Existe uma página da associação no Facebook, tem uma página da Associação dos Feirantes, que ali tem a disponibilidade de todos os locais de feira, de todos os bairros da cidade onde tem feira, porque na Semana Santa tem mais de 35 locais, mais de 35 pontos de feira durante a Semana Santa. E para a nossa surpresa foi um sucesso, foi um sucesso total as vendas durante a Semana Santa, tanto que as famílias pescadoras continuam vendendo dessa forma, dessa modalidade de teleentrega. 40 pescadores do município de Pelotas fazem a feira de pescados na Semana Santa. Desses, mais da metade investiu na venda online. Atualmente, oito pescadores mantiveram os serviços de teleentrega. Um deles é o Álvaro. Está sendo bem reconhecido na cidade e a gente está conseguindo levar até o cliente esse produto. Acredito que isso veio para ficar. Conseguimos entregar na volta, não conseguimos atingir 100% porque a demanda foi boa, a gente não consegue atender. A principal fonte de comercialização ainda é a feira. Mas os pescadores que continuam realizando a teleentrega estimam que cerca de 30% da renda vem do serviço. A gente está tendo que trabalhar mais, com certeza, para entregar, para atender bem o cliente, mas a gente conseguiu. A gente aumentou as nossas vendas, mas tivemos que inovar também. Após o período de seguro defeso, quando o peixe está em período de reprodução e a pesca é proibida, as expectativas aumentam. Em outubro, o trabalho recomeça com a captura de tainha, corvina e linguado. O carro-chefe, camarão, inicia em fevereiro e épocas de estiagem são favoráveis. Quando tem previsão de estiagem, tudo indica que vai dar uma safra boa, né? Porque baixa bastante o nível da lagoa, possibilitando a entrada de água do mar e aonde aumenta a safra do camarão. Então, este ano, eles estão com uma expectativa boa. O pescador tendo estiagem é onde garante um aumento de safra para eles, né? O comércio de peixe está há mais de 20 anos em Pelotas. São 16 pontos fixos de venda de pescado espalhados pelo município. Cada pescador é responsável por atender uma região da cidade. Para fazer o pedido, é necessário entrar em contato com ele via WhatsApp. Não tem taxa de entrega. No próximo bloco, na receita da semana, bolo de banana com aveia e açúcar mascavo. Música 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 Música